O senhor pode repetir seu nome? Manuel Ribeiro Filho. Parte 2 do interrogatório, o senhor pode prosseguir? Posso prosseguir. Então, o contrato firmado com a Petrus, como eu estava dizendo, não se tratava de operação financeira ou de qualquer característica financeira, como eu falei, dei o exemplo de debêntures, de ações, de comercial papers, de FIP, de private equity, de mesmo de CRI recebíveis imobiliários, e sim uma compra de bem para entrega futura, sem vinculação, inclusive, o contrato não traz vinculação com o built-to-suite. O eventual descumprimento de normas internas da Petrus, que inclusive não houve, porque eu tive o cuidado, depois de olhar toda a legislação na época, atual, olho atual, mas voltando para trás, não houve, não tinha nenhuma citação de normas internas da Petrus. Ainda assim, não poderia ser imputada contratada, inclusive porque não fez parte do anexo da chamada empresarial que foi feita pela Mendes Pinto. Então, não pode se culpar ela nem os seus executivos. A Invepar, que era OAS com os diversos fundos de pensão, contratava direta, sem processo seletivo. Então, para mim, era incogitável a equiparação à instituição financeira. E eu continuo, quer dizer, não como, evidentemente, eu não sou advogado, mas como uma pessoa com uma formação econômica e que olha o sistema financeiro nacional, eu continuo com a mesma convicção. O segundo ponto, corrupção ativa. Essa excelência me dói, mas me dói muito, porque eu nunca na minha vida corrompi nem fui corrompido. E jamais corromperia um colega meu, porque eu fui de serviço público e sei as dificuldades de serviço público, encontrei gente honestíssima no serviço público e jamais faria qualquer corrupção ativa em relação a alguém do setor público. Ademais, nunca conheci ninguém da Petros, Petrobras ou de diretório de partido. Nunca, não conheço ninguém. Eu vim conhecer até por um outro problema, depois que eu saí, vim até conhecer gente do partido, não sei se é de diretório. Mas até ali, até 2012, se o PT tivesse veneno, não tinha me envenenado. Não tinha me envenenado. Além de DGAM, que era da Odebrecht, da O.R., da Odebrecht Realizações, e Nogueira, que era da OAS, que era da OAS, só tive contrato com o Paulo Afonso da Mendes Pinto, que infelizmente já faleceu. Com os olhos de 2012, não tem, quer dizer, ou seja, não existia Lava Jato e não existia Greenfield. Então, eu nunca poderia imaginar o que estava acontecendo na Petrobras. Diga-se de passagem que as diretorias, as superintendências, não se comunicavam horizontalmente. Não existia nenhuma comunicação zero entre as diretorias. e quem poderia saber disso, evidentemente, era de óleo e gás. Eu não, o petróleo ou petróleo e gás, não me lembro mais se era óleo e gás ou petróleo e gás. E eu não tinha nenhuma informação disso. Ao contrário, a imagem que eu tinha da Petrobras era de um cliente duro até não poder mais. Essa era a imagem que eu tinha até que vieram ao conhecimento esses fatos que, hoje, qualquer criança sabe. Os delatores, todos, confirmaram que os valores eram destinados a mim despindo. Tanto nos documentos da delação, quanto aqui no depoimento pelo que o meu advogado me falou. Eu acrescento, mais do que o meu advogado me falou, que não existe ilegalidade em pagar comissão ou taxa a uma empresa privada e não se pode ter controle desse recurso. Quer dizer, na hora que você paga uma comissão ou uma empresa privada, eu não sei onde é que ele vai gastar, se ele vai gastar na rua, se ele vai gastar um diamante para a mulher, ou se ele vai gastar aonde. Eu não tenho como. Nunca soube por quem o erro, evidentemente que esse erro é o pagamento em caixa 2. E o pagamento em caixa 2 é um crime fiscal e que eu não estava disposto a cometer e era da conveniência da diretoria de finanças e da presidência. Não era, digamos assim, para não pessoalizar, era da conveniência corporativa, não da área operacional. Nunca soube por quem quer que seja que a comissão paga a Mendes Pinto e teria qualquer outro destinatário que não fosse a própria Mendes Pinto, ou seja, um privado. A parte de lavagem de dinheiro, eu quero dizer que nunca autorizei e também não precisava autorizar os pagamentos normais ou de caixa 2 não operacionais. Isso era responsabilidade exclusiva da presidência em contato com a diretoria de finanças por uma questão de conveniência corporativa. Era dinheiro do sócio. A gente tem que lembrar que contribuição de campanha, estou falando da contribuição regular de campanha, é despesa não operacional. E como é deduzida a despesa não operacional? A despesa não operacional é deduzida após a apuração do resultado do lucro e após o pagamento dos tributos sobre o lucro. Então, aquilo dali ia virar dividendos e antes de ser dividendos é que deduz a despesa operacional. O que é sábio de quem redigiu a legislação, porque quem paga a campanha política, quem pagava, porque hoje não pode mais, quem pagava a campanha política era o sócio e não a empresa, ou seja, não sangrava a empresa em parte operacional. Então, a despesa não operacional. Então, por isso que eu chamo que é dinheiro do sócio. Não há nenhum sentido você, que as despesas operacionais e não operacionais, sejam autorizadas por uma área operacional. Não existe nenhum sentido. Isso é uma coisa muito clara. Também não cabia a diretoria operacional definir o que seria caixa 1 ou 2. Isso era estratégia, torno a dizer, conveniência da área corporativa e sócio. Por quê? Porque de repente não queria aparecer com o nome junto daquele político. Então, era uma conveniência. Era uma conveniência comercial. Era uma conveniência comercial. Então, mas para nós, não. Nós operacionais, não. A gente tinha a ciência da despesa com a Mendes Pinto, mas só para a Mendes Pinto e não cabia a mim, como DS, definir como pagar. Pagar era definido pela área corporativa. O presidente e o braço dele, que é o braço financeiro. A lavagem de dinheiro continuando. Eu quero explicar a famosa história da dispensa das assinaturas. Essa assinatura começa e termina com a recusa em 2008, na única conversa que Léo e eu tivemos sobre o assunto. Nos novos tipos de obras e no redesenho da relação institucional, essa avança, não tinha mais lugar para esse tipo de demanda. Não deveria ter mais lugar, a não ser que o sócio resolvesse fazer uma contribuição de campanha, que era legal na época, tudo bem, problema dele. Mas não demandar. Era exatamente para isso que foi feito. As obras em andamento e no velho sistema, eventual comissão, doação e campanha, seria resolvida também pelo corporativo. Então, isso foi a única conversa que teve, foi em 2008, entre Léo e eu. Como surgiu a história que está na peça acusatória de como deu ser o único diretor que não podia, que não precisava assinar, era dispensado por Dr. Léo de assinar. Eu nunca fui dispensado, exceto por essa conversa, eu nunca fui dispensado formalmente por Léo, nem coisa nenhuma. O que ocorreu é que, um belo dia, Mateus Coutinho entra na minha sala, se anunciou, entrou na minha sala, com uma poção de papel na mão e com anotações, assim, no papel, anotações à mão. E disse, chefe, dá para o senhor assinar aqui? Eu disse, o que é isso? Eu disse, não, são despesas de campanha que eu queria que o senhor assinasse, aí já foram entregues. Eu disse, como é? Despesas de campanha que eu acabei de entregar. Eu disse, se eu lhe autorizei? Mateus Coutinho disse, não, mas isso já foi autorizado pelo sócio. Eu disse, se foi autorizado pelo sócio, pegue e leve para o sócio assinar. Não sou eu que ele assinou. E aí ele discutiu para lá, discutiu para cá, eu disse, não assino, não assino, não assino. Ele terminou num desespero, chegou a dizer, Dr. Manuel, faz o seguinte, dê um X aqui, com sua mão direita, e o senhor ganhou outro, para, como se fosse disfarçar. Eu disse, olha, Mateus, você me desculpe, saia de minha sala, por favor, e vamos encerrar essa conversa. Ele saiu com a cara muito feia. 15 a 20 dias depois, ele apareceu, se anunciou novamente, e esteve lá, e disse, olha, tudo resumido. conversei com o Dr. Léo, Dr. Léo disse que o senhor está absolutamente dispensado de assinar qualquer tipo de autorização. Eu disse, eu nunca pedi isso a ele, mas, para mim, tanto faz como tanto fez, e acabou. Então, isso, provavelmente, o Mateus deve ter dito a todos os outros que estavam com ele na controladoria. Então, essa história é, a história verídica é esta. O depoimento de Léo foi contraditório sobre esse aspecto. Primeiro, ele disse que a assinatura era relevante, irrelevante. Depois, em conversa, depois ele teria tido uma conversa comigo que nunca houve, essa conversa não houve, diz-me, faça a cariação, vou para onde quiser, nunca houve essa conversa. Uma conversa inteiramente, surrealista, de teor, anti-complice, porque é uma conversa de teor anti-complice, quer dizer, não está aprendendo nada de complice, e pregando ensinamentos com fundo moral, dentro dessa imoralidade, fundo moral, que a assinatura de documentos ilegais fazia parte da gestão do DS. Pode fazer parte da gestão do DS que quiser, da minha gestão, não fará parte, não faria nunca. nunca demandei e não faz parte da minha gestão. Eu acho que ele queria certamente uma exposição dos DS, porque relevante e realmente era. Eu quero demonstrar que era relevante, porque em 2012, em novembro de 2012, eu já estava, não estava formalmente, mas já estava admitido por doutor Léo da função de diretor-superintendente, Elmar Varjão não tinha assumido, e o pagamento, segundo a peça acusatória, foi feita por mera, quer dizer, ou seja, na realidade, com MR-Alt, mas por mera rotina da controladoria sem ter nenhum diretor-superintendente para autorizar. Isso é realmente uma prova de relevância. E ninguém da área operacional, excelência, pode referendar uma decisão do sócio sobre o dinheiro dele. Eu vou referendar para quê? É o dinheiro dele eu vou referendar? Não tem sentido. As planilhas juntadas MR-Alt, MR-Ent, MR-Sol, no processo, que não reconheço como prova de minha participação são apócrifas elaboradas unilateralmente em circunstâncias desconhecidas, eu acho que desconhecidas de todos, ninguém sabe como é que foi gerado, cujas autenticidades e contemporaneidade ou tempestividade precisariam ser tecnicamente verificadas, mas ainda assim os delatores aqui foram unânimes nos anexos de colaboração e aqui nos depoimentos em afirmar que as iniciais MR-R estavam ali porque eu era o diretor superintendente, não que eu tivesse discutido nada com qualquer um ou autorizasse. Inclusive, até Machado lembrou, segundo o meu advogado, lembrou de um fato que eu não me lembrava, que quando ele resolveu sair para ir para a controladoria, eu tirei ele da sala da filial e mandei ele embora. Exatamente porque não queria dentro da filial esse tipo de comportamento. então é mais uma prova. Na parte e além do mais, eles desconheciam que na Torre Pituba eu não tinha nenhum vínculo formal. Para mim foi estranho o Ministério Público Federal na peça acusatória afirmar com todas as letras que eu autorizei tendo os elementos de depoimento e dos anexos aí não tinha do depoimento para a delação e dos anexos dizendo que eu nunca tinha autorizado. Ainda assim ao Ministério Público Federal colocou que eu teria autorizado. Eu acho que foi um equívoco muito sério. Por fim eu quero só observar que os pagamentos da Mendes Pinto não eram ilegais novamente torna a dizer eram ajustes privados ilegais era a forma de pagamento que a OAS optou e que estava na esfera do poder de decisão da própria OAS que era o corporativo. Dinheiro do sócio e poder central. Organização criminosa Eu nunca fiz parte de organização criminosa na excelência. A atividade da OAS a gente não pode criminalizar a engenharia sob pena da gente acabar esse país. A empresa OAS tinha uma atividade ilícita. Se tinha alguns ilícitos ou tinham algumas pessoas que agiam de forma ilícita não torna ela uma organização criminosa. Ela empregava milhares de pessoas. Ela ajudou a ter o país ter também um momento de economia bom. E acho que não a OAS mas o setor da construção civil tem que realmente ser reanimado porque ele é que vai gerar emprego neste país. os fatos revelados no âmbito da Lava Jato nunca foram do meu conhecimento ou da diretoria nordeste. Os olhos da gente na época eram os olhos de 2012 por não dizer. Hoje é muito fácil saber o que está acontecendo. Na época não era tão fácil era muito problema de campanha 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 era o que sabia. A gente começou a se assustar um pouco na hora que entrou o marqueteiro e que as campanhas começaram a tomar vultos muito grandes. Assustou. Mas não queria dizer que tivesse assim. Eu nunca imaginava que a Petrobras acontecesse o que aconteceu. Nunca tive contato com clientes Petrobras na OAS. Quem cuidava disso era a Oligás seriada no Rio. Nunca tive. a acusação do pagamento pela OAS dos valores a funcionários públicos e dirigentes a partir da obra da Petrobras foi surpresa para mim inteiramente inesperada. Mais uma vez eu observo a gente não tinha nenhuma as operacionais não tinha nenhuma interação profissional. Eu gostaria agora falta muito pouco eu gostaria agora de fazer uma defesa que somente eu posso fazer não quero me me colocar mas porque ele transcende um pouco a parte do direito e seria muito mais na área econômica mas eu acho muito importante porque acho que explica algumas coisas quando a gente quer fazer uma consideração sobre superfaturamento. eu estou fazendo esclarecimentos gerais dada a minha formação de engenharia econômica de prestar inclusive uma contribuição a esses juízos eu estou dizendo esclarecimentos gerais mas tentando explicar como está sendo utilizado dentro deste processo então o senhor vai me permitir eu lhe peço encarecidamente eu só tenho uma oportunidade que é essa não vou falar mais que me permita porque os meus advogados não terão a facilidade que eu tenho para falar desse assunto apesar do distanciamento pessoal em relação a formatação de preço porque como eu entendia menos do que os meus líderes etc eu acho que eu participei de dois orçamentos um da empresa pública um público que foi a Via Express Bahia Todos os Santos e outro da Fiat que nós perdemos e Bahia Todos os Santos foi um negócio muito concorrido e não tem nenhuma acusação nenhuma nem de leve acusação de qualquer tipo de irregularidade eu queria dizer primeiro que ninguém compra por custo ou valor a gente compra por preço no âmbito de um mercado todo mundo aprendeu alguma coisa de economia e a gente sabe a interseção da curva de oferta com a de demanda etc o exemplo é se alguém encontra uma esmeralda andando num rio e encontra uma esmeralda ele o custo dela não é nada porque você encontrou em compensação a mesma esmeralda numa numa mineração na África tem 10 engenheiros não sei quantos garimpeiros etc e teve um custo elevado mas ninguém vai vender a pedra achada por acaso mais barata do que aquela que foi achada pela pela mineração que foi encontrada pela mineração também em construção ninguém adquire tantos metros de estaca não sei quantos metros de concreto tubo fio vidro etc compra-se a casa o apartamento o prédio isso é que se compra ou seja preço 7% de taxa complementar da Mendes Pinto foi acrescido ao custo não ao preço que tem benchmark de mercado acessíveis que definem o preço banco de dados da própria Petros o banco de dados da do fundo imobiliário da Petrobras feita só para construir sedes e diques secos da Petrobras tem lá ADEME banco de investimento etc ou seja em qualquer lugar se o senhor pegar o telefone e dizer aqui é o juiz e tal e o senhor vai ter o preço por metro quadrado de construção a qualquer momento aqui então não é nada é um negócio absolutamente acessível então só resta para se manter no preço você reduzir então quando eu vejo Léo Pinheiro com a experiência de senhor que tem chegar e dizer que podia todas as obras não eram todas assim como eu estou dizendo mas aquela podia acrescentar no preço porque não tinha problema a gente começa a acreditar porque que de 16 empresas do cartel chamado cartel da Petrobras nove estão em recuperação judicial inclusive a OAS existe uma regra básica em preço a regra básica é a seguinte custo não é para quem compra é para quem fabrica e vende se eu vou comprar este paletó não me interessa se o tecido é chinês albanês vietnamita etc eu vou pelo preço tomei preço em algumas coisas e compro agora o fabricante esse não esse tem que saber o custo porque ele pode comprar esse tecido que é chinês ele pode comprar no vietnam e baixar o preço em 20 reais ele não vai dar os 20 reais na C&A que ele vende na C&A na hipótese ele não vai dar esse preço ele vai se apropriar como ao contrário se o produto chinês acabou e ele teve que comprar no vietnam com preço de 120 e não é 110 ele também vai absorver o que nós absorvemos ele vai absorver este este custo então é exatamente quem faz a conta tem que ser quem vende e quem fabrica isso é uma regra básica e desconhecer essa regra excelência é ir para a recuperação judicial então é exatamente o fato é que esse custo de 7% não existia vamos quebrar esse paradigma isso não significa que a construtora cobraria mais barato ela se apropriaria desse dessa diferença o superfaturamento na minha opinião ela tornou-se um exemplo para obras públicas do que vem a ser a pós-verdade na definição do dicionário da Oxford que eu vou ler claramente um substantivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos tem menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e às crenças pessoais a opinião pública e a crença das pessoas ao virem superfaturamento não existe mais nada racional mesmo que tenha laudo técnico tenha apareça o perito que aparecer não há contraditório é desvio de dinheiro e acabou quer dizer já está definido a palavra superfaturamento significa desvio de dinheiro o superfaturamento acabou trazendo não só para a imprensa como para o âmbito da justiça a pós-verdade a perícia antes durante ou depois não busca precisar a faixa de preço de mercado do bem supostamente faturado quando seria possível fazê-lo aqui mesmo eu não creio que tenha sido feito e é o que eu vou colocar não tenha sido feito uma perícia para realmente dizer que tem superfaturamento e eu vou dizer como se chegou a esse superfaturamento que tem Obrigado.